Fala aí galera, beleza? Cara, CSGO tá crescendo muito e eu tô muito contente de ver o nosso cenário decolando, cara. E se você tá aí, gosta de CSGO, quer começar a competir, não perca tempo, cara. Venha conhecer as atividades da Games Academy, as atividades da Gamers Club, pra você começar a se interar, encontrar um time e começar a competir. O CS é muito divertido e você pode fazer parte disso, assim como esses caras que você vai ver aí agora. A verdade tem que ser dita. É Gamers Club. CSGO é na Gamers Club. Pula em mim, Gamers Club. Eu jogo na Gamers Club. Não tem como. Nice to meet you. A casa do CS é a Gamers Club. Quer trocar bala comigo? Vem pra Gamers Club. Spray bom? É na Gamers Club. Quer ser rato do global? Jogar com os melhores? Ser profissional um dia? Vem pra Games Academy, o maior clube de CS do mundo. Tô aqui pra dizer pra vocês, pra vocês se inscreverem na Games Academy e terem a experiência de jogar com os melhores players do Brasil e da atualidade. Venha fazer parte do maior clube de CSGO. Estamos te esperando na Games Academy. E aí A CIDADE NO BRASIL